Agora, Cláudio Dantas em Brasília, Dantas, Michele Bolsonaro, inclusive, refutou as mensagens e as manchetes dos portais de notícias que falam em silêncio. Rapidamente, Dantas, ela fez inclusive uma publicação refutando essas manchetes? Exatamente, ela soltou uma nota há pouco dizendo o seguinte, não se trata de ficar em silêncio. Abre aspas, estou totalmente à disposição para falar na esfera competente e não posso me submeter a prestar depoimento em local impróprio, como já restou expressamente consignado pela doutora representante da PGR. O STF não se mostra o órgão jurisdicional correto para cuidar da presente investigação, fecha aspas. A Michele está certa nesse caso aqui. E Beraldo, não é só o Piaget que o Lula ganhou do Chirac, não. Ele tem um outro Piaget que a gente não sabe quem deu, quem lhe deu. Eu até publiquei em abril uma reportagem mostrando que ele estava circulando em eventos públicos aqui na esplanada dos ministérios, usando um Piaget de ouro branco, pulseira de couro, avaliado em oitenta e cinco mil reais. Aliás, lá naquela adega que ele tinha no sítio de Atibaia, tinha garrafa de vinho até mais cara que esse Piaget. E não me consta que ele devolveu as garrafas de vinho. Então, assim, há muita hipocrisia nessa discussão toda. Opa! A palestra, a palestra paga bem, ele falou. Paga bem, paga bem. Vinte e sete milhões em palestras, né? Vinte e sete milhões. A cada palestra era, na época, a cotação do dólar dava um milhão de reais por palestra. Realmente, aí, valiosa a conversa do Lula, a cervejinha do Lula nos eventos que ele participou. Vinte e sete milhões, aliás, é toda a discussão, né? Ele declara um patrimônio de sete vírgula nove, me parece, sete e poucos milhões ao TSE. Só que o Instituto, ele ganhou esse dinheiro todo lá com palestras. Não sei se ele usou esse recurso em outra coisa. Onde está esse dinheiro? Por que não está no patrimônio também? Não está em conta bancária cadastrada, registrada? É, tem muita coisa aí pra ser esclarecida. É, muita coisa que ficou pra trás. Aliás, todo o faturamento da empresa do seu filho, dos seus filhos, né? Milhões e milhões que passaram nas contas da GameCore, da outra empresa lá do filho mais novo. É, dinheiro de contratos de empresas que tinham algum tipo de interesse no governo. Tinham interesses na administração pública. Então, parece que a gente esqueceu, parece que esqueceu, parece que deletaram todo o passado recente da história em função de uma decisão judicial. Só que acontece que as investigações foram feitas, os extratos bancários foram expostos, né? Tudo periciado. O dinheiro circulou. Esse dinheiro, né? É, é dinheiro real. Não é dinheiro fictício. Então, esse debate, ele é um debate que ele, é uma grande narrativa que é construída com objetivo político também.